Eita gente, daqui a pouco a gente bate um papo com ele, mas agora a gente vai mostrar a comparação do vídeo produzido lá pela turma do Spartacus aqui, que é o nosso convidado, a turma lá do colégio Itabuna, com o vídeo original de Lady Gaga e também da Beyoncé. Vamos acompanhar, vamos mostrar o vídeo, depois a gente bate um papo aqui com o Spartacus, porque ele inclusive está viajando pelo Brasil inteiro, participando de vários programas, divulgando o trabalho. Coloca aí a matéria, pode ser? A área total do prisma para que você arrasa, perímetro, altura, mais dois, área da base, volume do prisma, olhe para a figura, calcule a área da base, multiplique pela altura, área da base, mais altura, área da base, mais altura, calcule a área da base, multiplique pela altura. A área do cilindro de um jeito facilitado, dois pi RH mais dois pi R ao quadrado, volume do cilindro para achar não é tortura, pi R ao quadrado e multiplique pela altura. A área do fone, a área do fone, eu vou ensinar pra você, guerra ao quadrado, volume do cilindro. O estudo da figura tridimensional é geometria espacial, vou estudar pra não me dar mal a geometria espacial. O estudo da figura tridimensional é geometria espacial, vou estudar pra não me dar mal a geometria espacial. Você foi uma garota, 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 garota. Hum, 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 hum. Hum! 2過. Agora, nós vamos longe de lá. Você promete que nunca voltas? Eu prometo. Interessante, hein? Quanto tempo você levou para fazer isso, Spartacus, é isso? Aliás, já começa diferente no nome, né? Spartacus. A gente levou três dias, por causa que o professor pediu um trabalho sobre geometria espacial. E aí ele deu liberdade para a gente poder criar e poder fazer o trabalho como a gente quisesse. Aí a gente resolveu se arriscar, fazer algo que fugisse do tradicional, né? E aí nós, eu, Spartacus Santiago, Mariana Rosas e Paula Lavinsky, e Andresa Santana também, do Colégio Sistema, nós resolvemos criar algo diferente. Elas tiveram a ideia de pegar uma música para memorizar fórmulas. E eu tive a ideia de colocar a Lady Gaga, né? Que é um estrela internacional. Aí gravamos lá, eu olhando cada cena do clipe, tentando fazer... Reproduzir, né? Reproduzir e tal. Depois o trabalho de editar para ficar tudo bonitinho, a voz delas. Você então fez o papel Spartacus, tem 17 anos, está aqui até acompanhado do pai. Qual o nome do papai? José Francisco Filho. José Francisco Filho aqui do estilo também com a gente. Você então ficou responsável pela direção das meninas e também pela edição, correto? Exatamente. E elas? Elas, no caso, Mariana Rosas virou Lady Rosas, né? E Paula virou Paula Oncê. Vocês imaginavam ganhar essa repercussão? Quase 300 mil acessos na internet, gente. É muito parecido. Quando a gente divide tela e coloca o vídeo original e o vídeo dos meninos lá da escola de Itabuna, é muito parecido. Dava para imaginar toda essa repercussão? Não dava para imaginar. Assim, no caso, a gente sabia do talento que cada pessoa do grupo tinha. Paula, por exemplo, ela ajudou no figurino, ela era criativa por causa que a gente não tinha recursos, ela improvisava lá com as roupas da mãe dela, com TNT e tal. Eu também já tinha alguma experiência em edição, em edição de imagem, edição de áudio, vídeo. Mariana interpreta, sempre interpretou muito bem, mas de qualquer forma era um trabalho de colégio, né? A gente fez só para ganhar nota. E vocês ganharam a nota máxima. Nota máxima. Agora é verdade que vocês estão sendo também cogitados para fazerem outros trabalhos, né? Sim. Com relação à música, até mesmo de outras matérias, de outras disciplinas? Muitos pedidos na internet, muita gente pedindo para fazer vídeo sobre logaritmo, para poder fazer vídeo sobre PA e PG, outros assuntos de matemática, né? E aí a gente já está com um comercial para gravar, já estamos já produzindo Olha lá a tela dividida, aí ó, o vídeo original da Lady Gaga e o vídeo aí dos estudantes do colégio de Itabuna. E aí memorizando aí a forma, quer dizer, a questão da educação aí com música, essa combinação. E atividade, rapaz. 17 anos, as minhas tem quantos anos? 16. Também, 16, 17 anos nessa faixa. Aí vocês colocaram na internet. Foi isso, o trabalho fez muito sucesso. De maneira inocente, assim, né? Colocaram na internet, já para outros amigos pudessem também olhar o vídeo. Nossos amigos falavam, ficou muito bom, bota na internet, vai que faz sucesso. E aí começou a bombar. Agora, depois disso, você pretende estudar cada vez mais a matemática? Já tem visão do que você quer ser, né? É isso. No caso, eu nunca gostei de matemática, né? Só que assim, a gente sempre tentou integrar arte e tal, essas coisas, a gente foi, fez muito sucesso. Aí, no caso, isso acabou afetando a nossa vida. Eu acabei de saber que eu passei em Direito na UESB, né? Só que a área que eu quero para mim agora, é tipo assim, eu quero incentivar essa parte da criatividade. Eu quero tentar publicidade em alguma outra faculdade. Aí eu vou deixar a vaga para alguém que está precisando mais, né? Investir nisso aí. É diretor. De repente, pode ser diretor de TV aqui hoje em dia, né? De repente, hein? Precisão de mim, ó. Hein? Muito bem, Marcos. Está ótimo. Olha, parabéns, viu, pelo trabalho. Dá um parabéns também às meninas, né? E continuem cada vez mais criando coisas, assim, interessantes com relação ao estudo, que é bacana, né, Marcos? Parabéns, Elia. Muito obrigado. Um beijo lá para as meninas. Inclusive, está viajando hoje para São Paulo, está gravando vários programas. Um abraço também no papai. Continue aí estudando e alinhando também a criatividade, a música, a educação, que é isso que é bacana. Verdade. Vem aí o Se Liga Bocão e amanhã a gente estamos aqui neste mesmo horário, a partir das 11h20 da manhã. Pois é, gente. Beijão. Até amanhã. Tchau, tchau.